Começou! Acabou, acabou, vocês vão amistar agora no dinossauro, qualquer um. A Mel veio ver o que tá acontecendo. É, é, é. Agora o bicho vem. Coelho! Coelho! Será que nem apareceu mais que sabe? Coelho! Acabou de ir mal. É, não ia ter. Agora a hamster. É parecido. Assim, é pra evitar. Tem que fazer uma coisa parecida. Faz uma coisa essa sua paz, filha. Ela tá assim, ó. Ela me envolveu. Ela é tão bonita, eu sou... Viu de preguiça. Coitada do casaco. Agora vocês vão imitar um gatinho. Um cachorro. Calma, um saco. Eita! É uma perereta. É uma perereta. É, ela falou que a barata colocou mais altas. Saco, mas... Vai, vai perereta. Agora, vai perereta. Agora, vai perereta. Canguru! Agora é que eu tô falando. Canguru! Vai perereta com barata. Vai perereta com barata. Ah, barata! Ah, barata! É uma perereta com barata. 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 gente eu vou imitar a tartaruga da minha vida olha como que ela é assim nossa ela é rápida ela corre cara ela é aquática ah aquática ela já tinha medo ela tá comendo a gente vai me dar um beijo a pouco aonde está feito agora vocês vão imitar uma cobra A gata desistiu de passar Agora vai imitar uma girafa E a girafa é o único mamífero que não emitir som Eu tô com fome Olha, olha E a vovó, fala um bicho aí, vovó, pra imitar É, a vovó vai pedir um bicho Eduardo É Eduardo Eu vou brigar com você Você vai de barbinha E vai imitar um lagarco Nossa Imito o leão Eita Papagãe 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 Aí vocês vão encontrar Um bichinho que acabou a pilha totalmente Acabou a pilha, acabou a pilha Que bicho é esse? Que bicho é esse? Quero ver quem sabe imitar a baleia A baleia? Agora Eita Agora 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 um tubarão E o golfinho? Não, o golfinho É o golfinho Golfinho Mãe Ele vai dar um sozinho assim Você vai imitar a sua tia Lígia E o Valentino Vai pedir na cabaneia É o golfinho Valentino vai dar uma turista? Ah tá Eu tinha Você deve estar só tia que é do seu nome Eu sei Eu vou dar uma turista Eu vou dar uma turista Eu vou dar uma turista Eu já mandei pra vocês brigarem quietos Não vai calar a boca não Caraca Eita Você não cala a boca Mentira É sério? Vocês não vão mais brigar Tome Todo mundo agora vai cair Vamos fazer trabalho quase Nossa E a diretora da escola Ela é tranquila hein Não pode pirulí Não pode pirulí Não pode chapéu Não pode coita Não pode acertar o que é isso E a pessoa mais legal da escola hein Luta? Meu coleguinha Não, não Tem esse funcionário O inspetor Oi tia Sandy Tia Sandy Tudo bem? Na hora de brincar Errou Ah! Menino Só não bate forte Ela só pediu Perdeu vai Era o que a tia Sandy? A Sandy é que Ela Ela Todo mundo passa por ela na hora de sair Ah! Cabe o pontão Vai! Deixa que liguei só aqui ó Vai! Outra Ela é joia Outra coisa tia Você quer um animal Não quer imitar pessoas Não Eu quero animar animal Ela já sabe joia Não Maria Luísa Emita sua Sabe a sua diretora? A tia Esmeralda? Não Não E a tia Angela Lá do portal Fiz que eu sou a tia Angela Oi Maria Luísa Oi Ela é muito simpática Ela é Quando eu chego lá Fala 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 Oi Maria Luísa Tia o que animal O que você tem aqui? Emita uma lacraia Eita Agora Cotinha 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 Emita uma minhoca 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 Não Não Maluca Não é não Maluca Não é não Maluca E agora? Agora imita Não sei Uma planta Não Uma planta Não Ela só balança um pouquinho com o vento É Ai que maravilha Uma flor que a gente abre Eita a planta caiu aqui Você vai evitar uma Lembra que a gente aprendeu nos rupis aqui? É Uma concha Uma concha de animal dentro Uma pérola Uma pérola não Isso Eita Deu um choque aí Um cavalo marinho Um cavalo marinho Um cavalo marinho Peraí Um peixe Um peixe Um peixe Um peixe É Agora imita a coruja Peraí 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 Eduardo Eu deixei imitar a coruja Como é que é? Olha como que ela fez Os olhos Os olhos Os olhos da coruja Veja 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 Peraí Eu faço coco O coco O coco O coco Agora imitar um pica-pau Pica-pau? É Eita Coitada do pica-pau Ah que peixe gostoso mamãe Vai derrubar a casa Dudu É Vai derrubar a casa Imita uma casa Imita uma casa Essa casa tá passando mal? É um animal Tá passando mal essa casa Peraí, vai, tudo de novo Todos os bichos de novo Imita uma bicicleta Imita uma velha Agora é só o sol O som das coisas Vem aqui, Malu Agora eu vou te falar Só o som Só o som Isso Minha filha, só o som Não precisa imitar ele Não pode ficar sentada Só o som que ele faz Tá, agora é você, vem aqui Vamos imitar o último bicho Pra fechar o vídeo Não Já tem 12 minutos Tá, só o último Tá bom, pode fechar o Só o som Só o som Aí Aê Vamos dar tchau Dá tchau Dá tchau, Dudu Dá um abraço Dá um abraço aí Dá um abraço aqui os dois Eita Faz a pose de final Pose de final Dá um abraço aqui os dois Dá um abraço aqui os dois Tchau Dá um abraço aqui os dois